E aí gosta de pepino de ló e eu botei o pepino para ela só no pepino e amanhã eu boto o chuchu para ele hoje eu botei pepino de ló pendãozinho a banheirinha olha lá ele comendo lá pepino e é pouco mas é que o meu geló também esse canto que você está escutando aí ó é um encarte que eu botei ali por senso tá tocando lá na cozinha sem açúcar lá